E aí pessoal, tudo bem com vocês? Certamente você quer que a tua vida seja uma linha reta, um plano, sem muitos obstáculos, não é mesmo? Só que isso não existe. A vida de todos é cheia de altos e baixos, é cheio de curvas, é cheio de ladeiras, de subidas, de descidas. Ora você vai estar num asfalto plano, ora estará numa estrada pedregosa. E gostaria de chamar a atenção para você que isso faz parte da vida, é natural. Então não se assuste, faz parte da vida esses solavancos. Só procure fazer a tua parte e não se expor, né? A vida por si só já vai trazer surpresas e você também se tiver uma vida desatinada, né? Vai potencializar esse risco. Então tem uma vida um pouco regrada aí que já ajuda. Outro aspecto para se prestar atenção é o fato de que pessoas entrarão e sairão da sua vida, não é mesmo? Então quando você chega ao mundo tem os pais, mas depois de um tempo os pais vão embora. Depois de um tempo entram outras pessoas na sua vida, os amigos, os parentes, enfim. Cônjuge, namorado, namorada, amigos, amigas, enfim. E você também vai entrar e vai sair da vida de outras pessoas, isso é natural, né? Só tente não magoar muito os outros, né? E não deixe que os outros também te magoem, né? Porque isso é muito chato. Tá bom? O propósito desse vídeo é só chamar a atenção desse aspecto. Tudo de bom. E aí E aí